Sejam bem-vindos a Alta RP, meus senhores e senhores, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Dois dos penúltimos Knight Riders aqui e o Márcio Mourten, o grande do Comércio. Estamos aqui na Motor House Performance, hoje para fazer um vídeo sobre... Uá, eu sou o último do Knight Rider. Agora vem essa pesada alouqueçada aí que está dominada, cara. Cinco dedos para dentro dos pneus aí dos carros, fritando tudo aí, só rasgando os amortecedores no chão. Uá, é tudo dominado, né? A nova era. Uppipe, chargepipe, pipepipe, um LED. Isso, é, diversos nomes que dão, às vezes para a mesma peça, né? Depende... Ah, é? Tem repetido? É, tem repetido porque tu vai ver que acaba sendo simples, né? Basicamente o que tem antes e depois da turbina, né? A parte de pressão e que não tem pressão, então... Tá. Foram-se colocando diversos nomes, porque tem carro que talvez não tenha intercooler, daí sai da turbina direto para a admissão, enfim, tem uma variação infinita, né? Mas a gente vai mostrar alguns, em um caso aqui nessa Q3. Show! Usar como exemplo. E alguns itens que vão na turbina e nas preparações. Perfeito! Bom, pessoal, a gente tem aqui o coletor de... A gente não vai trabalhar na parte, digamos assim, do escape. Então tem o coletor de escape, a parte da turbina, downpipe, por aí vai, a gente vai deixar para lá. Teria depois o downpipe, teria depois o catchback. É, que é a parte do escape que a gente já falou um pouco em outro vídeo ali, né? Em outros vídeos. Mas vamos lá, parte da admissão, então, como é que vai ser? Então, bom, aqui na mesa a gente tem dois modelos, né? São originais e as utilizadas nos upgrades, né? Olha só! Então, vou falar primeiro aqui, acho que do inlet, né? Seguindo uma sequência. Ok, o inlet fica onde? Fica na entrada da turbina, passando pelo intake. Tá, então tem o... Peraí, tem o filtro de ar. Filtro de ar. Aí a tubulação que vai até a turbina. Exatamente. Chegando na turbina, ali fica o inlet. Ah, isso aqui é o inlet, então. Então, seria essa parte aqui. Porém, essa turbina aqui é dos EA88G em 1, que é um pouquinho diferente desta aqui, que é do EA88G em 3, tá? Então, ela tem um inlet removível, que seria esse aqui, o original. Tá. Então, o ganho, qual que é? Na verdade, em tudo aqui, nessa parte de tubulação, seria ganho em fluxo. Tá, volume maior. Então, aqui dá pra ver a diferença entre o original. É engraçado que tem uma tubula, tipo, deve vir por aqui e sair por aqui, né? Entrar no compressor por aqui, né? Exatamente. Tá. Então, ele faz essa última curva aqui, ó. Exatamente, seria nessa aplicação, porém num motor diferente um pouco, né? Tá. Então, esse seria o inlet. Inlet. Chamado de inlet. Isso aqui, que lembrando de longe, assim, parece alguma coisa de diferencial. Isso aqui é o muffler. Muffler. O pessoal, então, conhece mais por muffler delete, que seria a utilização da peça sem esse sistema aqui. Seria um abafador, exatamente pela tradução, né? Muffler, é um abafador, né? Isso, fica na saída do compressor, então, já na área de pressão. Tá. Então, originalmente, pra que ele serve? Junto com essa espécie de caixa aqui na saída da turbina, essa peça fica nessa posição. Tá. E ela funciona exatamente como um abafador. Tem essas aberturas, então, ela faz com que tenha menos barulho, saia pro ambiente externo, né? Menos barulho da turbina, aquele barulho da turbina enchendo. Tá. Até a própria diverter funcionando, não escuta praticamente nada fora desse barulho. Mas, por consequência, tu acaba tendo uma turbulência e gerando um pouco de perda, né? De fluxo na saída da turbina. Então, a ideia é o que é simples remoção dessa peça original por uma que não tem essa abertura. Então, teoricamente, ela aumenta um pouco mais o ruído da parte do ar sendo pressurizado. Exatamente. Aumenta um pouco e retira essa restrição, essa turbulência gerada nessa peça. Então, é só a substituição, né? De uma pela outra. Perfeito. Então, veio o ar do filtro aéreo esportivo, aqui o ar sem pressurização, sendo sugado pelo rotor do compressor, saiu pra cá a primeira peça, aí chegou no inlet. Passou pelo inlet, entra na turbina. Pressurizado, muffler, saindo do compressor. Exatamente. Ok. Já estamos chegando em algum lugar. Virando pro carro aqui, pro motor. Se vocês não estão entendendo, escutem o áudio do último dos Knight Riders que me foi apresentado hoje, uma pérola aqui do mundo automotivo brasileiro, mas falando um pouquinho mais sério agora, filtro de aéreo esportivo, então, e segue para o intake. Isso aí. Começando aqui pelo filtro, né? Originalmente tem o filtro inbox, aqui na original, e ele tem uma caixa que capta o ar aqui da grade. Nesse caso, está sem nada, tá? Até o ideal é que tenha um invólucro aqui, né? Captando o ar só de fora, pra não pegar o ar quente aqui de dentro do cofre. Perfeito. Alguns tem somente uns defletores, enfim. Tem diversos modelos, né? Mas a ideia é sempre tentar puxar o ar mais frio e sempre isso, de fora. Então, seguindo, primeiro nome que vem, né? O intake. Tá. Diversas formas, diversos tamanhos, comprimentos. Cold air intake, intake, ram air intake, uma beleza. Eu entendi tudo um pouco, né? Mas é basicamente essa peça de ligação entre o filtro, ou a caixa do filtro, enfim, o que tiver aqui, até a turbina. Até o inlet. Na verdade, até o inlet. Exatamente o que a gente mostrou anteriormente. Do inlet vai pra turbina, vai pro compressor, na verdade, né? Sai do compressor, passa pelo muffler. Tá. E depois vem o que chamam de charge pipe, boost pipe. A mesma coisa, charge pipe, boost pipe. Seria a mesma coisa que seria a faixa, a parte da tubulação que trabalha com pressão. Então, saída da turbina, até o intercooler, sai do intercooler, vai até a coletor de admissão. Então, cada carro tem uma disposição diferente, mais ou menos tubulação, mas basicamente é isso. É o charge pipe, boost pipe. Então, digamos assim, não é que no compressor, passou pelo muffler, aí, muffler foi completo. Desculpa aí. É só a abelha, ficou na boca. Mas, não, saiu pelo muffler, aí tem o boost pipe, não é o boost pipe, é até o intercooler, depois do intercooler é o charge pipe pro corpo de borboleta. Não, seria basicamente o mesmo nome. Tem locais, você vai ver nos anúncios, eles chamam até de charge pipe e boost pipe, ou às vezes é boost barra charge pipe, é uma confusão ali, mas é a mesma situação, a mesma saída da turbina até a coletora de admissão, passando pelo intercooler ou não, dependendo do carro. Dependendo do carro, se tiver ou não. É isso. Seria basicamente isso. Caramba. Bom, eu não tinha, olha que interessante, como eu não tinha uma noção, eu achava que era um negócio muito mais complexo. Já é meio complexo, o inlet, muffler, charge pipe, intercooler, o cold air intake, no caso, né, o... Não é o cold air intake, cai, mas na verdade aqui seria a parte do intake, não é o cold air intake, o intake. Perfeito. Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado, porque pra mim foi uma... Nem sei o que falar. Parecia mais complexo, mas não... Exato, acho que era isso, eu tava esperando que ia ser um negócio que ia sair o Godzilla daqui de dentro, ou o Knight Rider, e tipo, não, é um negócio bem mais simples. Perfeito. Isso, a maior parte das dúvidas estão na questão onde realmente é utilizado o inlet, o que que é, o muffler pra que serve, se traz mais potência ou não, tudo isso tá atrelado em uma única questão, que é reduzir as restrições e aumentar o fluxo. Perfeito. Principalmente num upgrade onde tá aumentando turbina, tu precisa de um fluxo maior do que o sistema original, e tu acaba ficando com gargalos no sistema original que impedem, né, esse aumento de potência. E essa parte do charge pipe, por exemplo, isso é tudo opcional nesses carros que vão fazer preparação, ou em algum deles é obrigatório fazer a modificação? Tem alguns casos de obrigatoriedade, um caso bem conhecido, alguns modelos de BMW, motor N55, por exemplo, né, os seis cilindros, a parte de pressurização que vai até o corpo de borboletas que fica nessa posição, ele tem na saída do intercooler uma espécie de tipo um flexível, ele é todo plástico e um material fino, isso costuma rachar, quebrar por causa da elevação da pressão, a própria vibração do motor. Então, não é um pré-requisito assim, mas costuma-se trocar ele pra evitar, né, ter um problema, enfim, acabar ficando empenhado ou algo do gênero pela quebra de um item simples ali. Entendi. No caso dos motores, em geral, aqui da Audi Volkswagen, é difícil acontecer uma ruptura de uma pressurização ou mangueira, tá, é raro os casos, tá, então não seria obrigatório, né, uma necessidade, assim, não é possível fazer um stage 3 ou 4 sem esses itens. É mais uma questão de vou aprimorar ainda mais o funcionamento do motor. Isso, ou no caso, esse carro aqui, por exemplo, já teve instalação de nitro, então uma parte da tubulação aqui do charge pipe é necessário fazer furo com rosca. na tubulação plástica não fica muito boa, a parede é muito fina, então já substitui esse item pra colocar o fogger ali do nitro. maldades a mais. Isso aí. Por exemplo, você pode colocar um inlet no estágio 2 ou ele tende a vir no estágio 3? Não, pode botar em qualquer momento, vai ter benefício em qualquer situação. Olha que interessante. O que acontece é que ele chega num certo ponto ali, provavelmente no stage 3 pra cima, que vai estar no desempenho superior, que daí vai fazer mais diferença ainda esse upgrade. Perfeito, entendi. Então, desde o básico, na verdade, é a mesma coisa que você conseguir desobstruir, fazer um desvio de septo pra você respirar melhor. E em qualquer situação vai ter benefício. Exatamente. Exatamente isso aí. Mestre, queria agradecer demais pelo tempo, atenção e a explicação pra gente. Lembrar vocês, pessoal, esse conteúdo que a gente tá fazendo aqui só acontece, como sempre, com o apoio da Pneufrio.com, da RS Filtro e do Lógico Mecânico e da Parafluo. E nesse caso aqui em especial, dos nossos amigos da Motorhouse Performance aqui em Caxias do Sul. Então, se você tá procurando um lugar pra fazer revisão de veículo nacional ou importado, ou fazer um inlet pipe charger, ou fazer stage 1, 2, 3, trabalhar com a preparação do carro, dei um toque no pessoal, você tem algum recado pra dar pro pessoal? Não, acho que tá tudo dito, muitas dessas peças a gente tem em estoque, então dependendo da situação a gente consegue fazer a instalação na hora mesmo. Sensacional. Então seria basicamente isso, não ser um mistério. Mais uma vez, valeu mestre, obrigado por tudo. Imagina. E é isso aí galera, a gente se encontra numa próxima, tudo bom pra vocês, um forte abraço, valeu? E até já.